Olá, amados e amadas! Tudo bem? Meu nome é Renata Turato, eu sou líder da Jequiti Cosmetics. Hoje o vídeo é caixinha Jequiti, minha primeira caixinha... Calma, Belinha. Belinha quer ser a festa da... Ai, Belinha, aqui, fala... Eu cheguei, gente! Eu mando aqui nessa gravação... Bom, o que aconteceu? Chegou a minha primeira caixa como líder da Jequiti e eu vim mostrar pra vocês que eu tenho certeza que vocês estão tão curiosas como eu estou, né? Primeiro de tudo, teve a reunião, tá? Na reunião foi com a equipe da Jequiti Cosmetics, onde que nos apresentou o projeto, foi muito legal e aí com isso a gente conheceu como é que funciona o projeto Jequiti Cosmetics, ok? Vamos lá! Primeiro que a gente ganhou, ó, essa pasta aqui da Jequiti que é a pasta escrita, ó, Leaders, né? Que é a líder, ó, Jequiti, olha que bonito, ó, Jequiti, ó, peraí Beleza? E nessa pasta tem as coisas da Jequiti, que é o projeto líder, ó, tá bom? Ó, projeto líder Eu ganhei também um... eu ganhei também um caderno, uma agendinha Mas dessas coisas eu vou mostrar numa outra situação que não é tão importante porque só veio isso aqui dentro mesmo, tá? Só que lá também, na reunião, eu ganhei como todas as outras líderes também ganharam Ganhamos essa sacolinha aqui, tá bom? Ó, nessa sacolinha a gente ganhou Vou mostrar pra vocês Eu ganhei aqui, ó, é, Leaders, Jequiti, um broche Tá? Esse brochinho aqui Mas não, filha Ganhei o broche Ganhei o cartão da... da Líder, tá? O cartão da Líder, que ele vai ajudar a gente a ter descontos Nos nossos planos de... de atendimento, né? Caso precisar, né? Os descontos Tá bom? Ganhei também uma colônia da Eliana Que já, claro, que é fazer demonstração pra minhas meninas Certo? Ó, Belinha, olha aqui, ó Aqui, Belinha, aqui, ó Ganhei, deixa eu ver o que mais E ganhei esse creme, que ele é uma hidratação prolongada Pele normal a seca Creme para as mãos Ok, ó Ganhei esse aqui também, tá? Agora a gente vai abrir... Ah, e aí eu ganhei uns... esse diplominha aqui, ó Ganhei esse diplominha aqui, ó Nesse diplominha aqui, vou mostrar pra vocês o que que veio Queria mostrar tudo pra vocês como é que foi feito Pra vocês entenderem mais ou menos o que que a gente recebeu como líder Tem muita gente perguntando, tá? E esse aqui, ó Tipo um certificado Esse certificado aqui, ele fala Querida empreendedora É com muito carinho e satisfação que agradecemos a sua participação no nosso encontro Desejamos muito sucesso como empreendedor E a certeza de realização de muitos sonhos Abraços É, o vice-presidente Antônio E o diretor Mauro Olha que... Menina, só faltou o Silvio Santos lá Porque a festa tava boa O Silvio Santos faltou Mas tava bom demais, negócio E que recepção E que recepção Grandiosa Maravilhosa Vou falar pra vocês Me senti abraçada Totalmente A recepção foi maravilhosa Gente, foi muito, muito bom Muito bom mesmo Bom, agora vamos lá Né, pra nossa caixinha Então chegou aqui O meu episódio 4 Ok, ó Meu episódio 4 Eu não fiz um pedidão Eu só fiz um pedidinho Que já tinha feito o pedido esses dias, né Então Ai, aqui chegou Eu amo as caixinhas da Jequiti Desde sempre Todo mundo já sabe disso, né Por quê? Porque a caixinha da Jequiti É uma caixinha que dá pra aproveitar E olha que vem Vem lacrada, gente Você acha? Olha que abuso Vem lacrada Isso é muito bom Ninguém rasga a sua caixa Ninguém vai abrir e roubar alguma coisa Então é outro nível, né Vamos lá E pra você ser uma revendedora Jequiti É, procura uma gerente Procura uma líder mais próxima de você Entra no site Tá bom? Ó Lacrada também, ó Isso aqui é tudo, né Opa Aí vamos lá O que que eu fiz e pedido da Jequiti Pra mim como revendedora? Primeiro de tudo Eu pedi a camiseta da Jequiti Pra mim poder fazer um trabalho na rua De criativo, de cadastro, né Tá? Então eu peguei a camiseta Tamanho P pra mim Ó Tamanho P Ela é compridinha, ó Tá vendo? Logo, logo vocês vão me ver com a foto Com ela Tirada a fotinha Bonitinha Com certeza Veio pra Aí eu comprei essa necessaire também Pra mim poder Colocar todas as minhas Todas não Porque eu tenho muita coisa da Jequiti Não vai caber tudo aqui, né Mas a gente, né Nós faz, né Olha que linda que é essa necessaire Gente Ela é pequenininha, tá? Ela é bem pequenininha Mas ela é uma graça Esse rosa A cor rosa bebê aqui Linda demais E vem com escrito Jequiti ao lado Aqui, ó Tá bom? Muito bonitinha mesmo Mas é pequenininha, tá? Pra carregar dentro de uma bolsa Certo? Eu pedi pra mim Um removedor de esmalte Prático Com Mágica Eu não sei se eu pedi pra mim isso aqui Acho que é brinde, né? Acho que foi o brinde que veio pra mim Tá? Ó Que eu não pedi não Agora Esse aqui eu pedi pra mim sim Esse aqui foi o pedidinho, ó Que foi a paletinha de sombras Da Jequiti Aquela paletinha que tava até no evento lá, ó Olha que linda Olha isso Olha que cores maravilhosas Tá vendo? Muito lindas, né? A Viva Que aqui é Olha que lindo essa colônia Linda é maravilhoso, né? Ah, isso aqui não é não Isso aqui ela não passou ou ganhou Lembra? Não passou ou ganhou? Era isso aqui Lembrei agora Esse é não passou ou ganhou Isso mesmo Escolhi Escolhi essa colônia aqui Nossa Que cheiro maravilhoso Hum Adorei, hein? Fazer dinheiro, né, gente? Com certeza, né? Com certeza Fazer dinheiro Aqui Deixa eu ver Aqui é catálogo pra mim fazer Ó Fazer meus cadastros Material de apoio, ó Tá? Pra vocês verem que eu sou Agora Sim Uma líder Maravigold, né? Veio pra mim sacolinhas, ó Que eu comprei Tá? Veio pra mim a bolsa Mesmo eu sendo já uma revendedora antiga A Jequitin mandou pra gente a bolsa Mesmo eu sendo uma revendedora antiga A Jequitin mandou a bolsa pra mim, tá? Eu não tenho essa bolsa Porque eu sou vendedora Até quando eu comecei Faz 11 anos atrás Que a Jequitin foi cadastrada E eu não cadastrei com o kit inicial Que a gerente deixou eu cadastrar Sem o kit inicial Na época podia E eu não tive o kit inicial, tá? Então pra mim foi um presentão, né? Como líder agora, então, né? Ó Tá vendo aqui, ó Ela tem um nylonzinho aqui Aqui, ó Ela tem uma Ela tem uma bolsinha aqui também dentro Isso aqui vai ser o seu kit de revendedora também Jequitin, tá? Você que tá entrando Cabe muita, muita coisa E ela também tem um material diferente aqui no fundo Pra a bolsa não ficar moleguenta Muito legal também Gostei E veio pra mim Ai, que legal Veio o demonstrador de perfume Que a gente já conhece Eu conheci lá no evento E veio aqui, ó O demonstrador de perfume Aqui Prático pra carregar o demonstrador Vai ser legal porque eu vou fazer uma reunião mesmo Com as minhas meninas Então vai ser legal E veio as amostrinhas de perfume Esse aqui é do Ivete Sangalo Aqui, tá? E aí a gente coloca aqui, ó Coloca aqui, tá vendo? Ó Você coloca aqui Você é revendedora Certo? Aí enche Veio bastante pra minha amostrinha Deixa eu fechar aqui Já que eu coloquei aqui, né? Veio pra mim Ah, eu comprei esse joguinho de pincel Pra mim Poder fazer Demonstração pras uninas Ó Comprei esse joguinho de pincel Tava muito barato Certo? Comprei também Deixa eu ver aqui mais Esse aqui eu não comprei não Esse aqui eu acho que eu ganhei Foi esse creme É brinde de indicação Ó Que é esse aqui, ó Esse com esse Esse aqui é um creminho para as mãos De amor e ameixa Esse daqui Aqui é esse apézinho De vocês Passar o perfume E mostrar pra cliente, tá? O cheiro Esse batom aqui Da Jequiti Esse batom aqui Da Jequiti Deixa eu ver que cor que ele é Eu acho que faz parte Da indicação, tá? É, faz parte da indicação Viu esse batom pra mim, ó Faz parte da indicação também Tá? Deixa eu ver aqui mais Ah, eu comentei Esse aqui passou ganhou, né? Antes do dia 20 Quem passava ganhava Esse batom aqui Eu ganhei Então é um batom líquido É na cor fúxia Eu se eu não tiver errado Tenho essa cor já Nem vou abrir E aqui é um lápis de olho Não, lápis de Sobrancelha Que eu pedi Logo vai ter resenha pra vocês Aqui as amostrinhas, tá gente? Gente, ó Foram todas as amostrinhas Que vieram pra mim Todas as amostras Que vieram Aqui, tá bom? Eu vou montar depois Aí eu mostro pra vocês No outro vídeo Pra não ficar um vídeo longo Mais amostrinhas Celso Portiore Todas as amostras E veio, né? O Roda Roda Jequiti E veio a palavra misteriosa Pra mim, tá bom? E aí foram essas minhas compras Meu brinde de indicação O meu passou ganhou Adiantado E também, assim No passou ganhou Eu ganhei essa colônia aqui Passou ganhou assim Que são as promoções do dia Que se você passar o pedido Você ganha prêmio Eu ganhei essa Eu escolhi essa colônia E eu escolhi Eu comprei essa paletinha pra mim E o batom Eu tenho certeza também Que foi da indicação, tá? Então, assim Muitas coisas pra mim A minha bolsinha A minha bolsa da Jequiti Muito feliz E se você gostou Deixa teu like Vai ter muito mais vídeos Pra vocês aqui no canal Resenha Novidades Da Jequiti Cosméticos Vamos estar falando muito Sobre a Jequiti Cosméticos Espero que vocês tenham gostado Deixa teu like Com muito amor Deixa teu comentário Quem deixar comentário Quem deixar teu like O YouTube está notificando Dos novos vídeos, tá? Por que que não deixa comentário Não deixa o seu gostei Que eu coloquei vídeo novo, tá bom? Ponto com você fazer parte aqui Do meu canal do YouTube Deixando teu like O teu comentário aí Vou ficar muito feliz Muito feliz, tá bom? Beijos Fiquem com Deus E bye 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 E aí Tchau